Você sabia que conjuntos a FUNPAR adora e é um assunto praticamente certo na prova da PM Paraná? Não? Então agora você sabe, vem comigo até o final caso você queira aprender. Se você não quiser aprender, tudo bem, vai lá, segue a tua vida agora. Se você quer realmente transformar a tua vida, vem comigo que eu vou te ensinar conjuntos de uma maneira que tu nunca viu. Eu sou o Renato, sou professor de matemática desde 2004, sou um dos criadores aqui desse canal do Matemática para Passar, sou também criador do Método MPP e do site Matemática para Passar, onde já ajudamos milhares de alunos a transformar as suas vidas e serem aprovados com o Método MPP. E agora você está diante dele para aprender e detonar. Vamos lá? Primeiro, galera, o que a gente vai fazer aqui, como sempre, nas nossas aulas do Método MPP? Nós vamos te ensinar o conceito do negócio. Teoriazinha rápida, por quê? O nosso princípio é, a nossa técnica, para não ficar perdendo tempo, é a técnica 20-80, é um dos três pilares do Método MPP. Nessa técnica, a gente fica 20% na teoria e 80% no exercício para a gente fixar, porque matemática é isso. Não adianta você estudar matemática, fazer teoria e não exercitar. Na verdade, você com certeza já vivenciou isso em algum curso que você, de repente, pagou muito caro. Mas agora vamos mudar isso. Conjuntos. É uma coleção de elementos. A ideia é essa. A ideia de conjuntos, a teoria de conjuntos é essa. É uma coleção de elementos. Aí entra aquela parte de união, interseção, essas coisas todas. Mas nesse vídeo eu estou aqui para te mostrar o que a FUNPAR cobra e como você precisa resolver. Então, a gente já vai direto aqui para a parte aplicando e aprendendo com o método MPP. A FUNPAR, se você analisar as questões... Mas, Renato, eu não acho FUNPAR. Então, procura NCUF Paraná, que é a mesma coisa. Ela cobra as questões em cima de problemas. E nesses exemplos aqui, eu vou te ensinar a montar o conjunto a tudo que você precisa dos conjuntos. Tá legal? É aquela ideia que a Tia Teteia te ensinou de diagrama de VEM e essas coisas. Galera, mas antes de tudo, sempre no método MPP, o que nós fazemos? Nós colocamos aqui, nós começamos na hora de resolver as questões. Um dos seus pilares é o que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Sério, Renato? Sério. Você lê o problema e resolve 50% dele. Por quê? 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. E é isso que vai te ensinar. Agora, vamos lá. Gente, isso daqui é um exemplo. Mas o que eu quero que você entenda é que todo problema que tem interseção é de conjuntos. Mas, Renato, eu não sei o que é interseção. Interseção é o que tem em comum. Interseção é o que tem em comum. Esse é o método dos 50. Interseção é o que tem em comum. Probleminha que tem interseção é um problema de conjuntos. Que fique bem claro. Que assim você já está com 50%. E agora eu vou te ensinar a encontrar tudo que um conjunto pode te pedir. E depois eu vou te ensinar o néctar para fumpar. Que eles cobram muito a interseção. E aí tem um método muito simples. Vem comigo que tu vai aprender. Mas agora eu vou aprender a mexer em tudo porque tu tem que saber. Então vamos lá. Agora que eu já identifiquei. O próximo pilar do método do MPP é o R. Estudar, Revisar e Exercitar. Que é onde a gente te ensina a estudar matemática, a revisar. E com isso você já aprende. Você já aprendeu a interpretar. Você já aprende o que deve ser usado. Agora vamos lá. Uma pesquisa realizada com uma certa quantidade. 70. Então aqui eu já sei. Eu vou puxar uma tela branca aqui. Para ficar mais fácil. Vou botar tudo aqui. Pizzas salgadas são 70. Pizzas salgadas são 70. 20 gostam de salgado e doce. A interseção. Salgado e doce são 20. Que aí fica mais fácil para a gente ver. 30 gostam de doces. Então doces são 30. E 20 não souberam opinar. Não souberam opinar são 20. Aí ele vai. O total de pessoas e tudo mais. Então vamos primeiro achar o total. Galera. Tem que montar o diagrama. Aquele lance do diagrama. Tá. Como é que eu monto o lance do diagrama? Deixa eu te chamar. Chamar a atenção aqui para você. Sobre o diagrama. Uma coisa que a galera tem muita dificuldade. Tá. Eu não vou nem representar aqui. A atenção. Só para vocês entenderem. Se tu entender isso que eu vou te falar aqui. Cara. Tu vai detonar. Atenção. Como é que funciona o diagrama? A gente tem um retângulo grandão aqui fora. Por fora fica um retângulo grandão. Retângulo grandão. Que é chamado de conjunto universo. Ou seja. Onde está o total. Aí vamos supor. São dois conjuntos. Esses são dois conjuntos. Você tem o conjunto A. E o conjunto B. Não é o caso. Eu não estou resolvendo a questão ainda. Entenda isso. A é o conjunto B. O que vocês precisam saber? Aqui no meio é a interseção. E é por onde nós vamos começar a maioria dos problemas. Aqui no meio nós temos a interseção. Aqui é quem não participa dos conjuntos. Não faz parte dos conjuntos. Os conjuntos. Deixa eu fazer a divisória aqui. Que aí a gente resolve daqui a pouco. Fazer a divisória. Aqui é quem não faz parte dos conjuntos. Agora. Entenda uma coisa. Agora é a parte mais importante. Quando a questão falar o conjunto A. Ele está falando de tudo. O conjunto A. Ele contém a interseção. Agora. Quando ele fala apenas o conjunto A. Aí mudou. Apenas o conjunto A. É essa parte aqui. Tá? Apenas o A. Tá bom? Apenas o A. Ou somente o A. Quando ele falar apenas o A. Galera. É essa parte aqui. Que eu vou pintar de verde aqui. Apenas o A. É essa parte toda aqui. Pegou a visão? Apenas o A. Não tem interseção. Muito cuidado. Tá? Então. Quando ele falar apenas o A. Somente o A. Não tem interseção. Show? A mesma coisa vale. Para o B. Quando ele falar o B. É tudo. Quando ele falar o B. Tem a interseção. Isso daqui gera muita dúvida na cabeça da galera. E provavelmente tu já teve. Por isso que eu estou começando te explicando. Agora. Quando ele fala apenas o B. Somente o B. É só essa parte de fora. Tá? Vou botar aqui. Apenas o B. Somente o B. Tá? O B. É essa parte de fora aqui. De amarelo. Tá bom? Botei até na mesma cor. Para você entender melhor. Tá legal? Interseção. De vermelho. Vou botar até aqui. De vermelho também. Você entender. A interseção. Quem é quem? Show? Maravilha. Então vamos lá. Isso que eu queria que vocês entendessem. Antes da gente começar. Se falar apenas o A. Somente o A. É essa parte verde. Exclui a interseção. Se falar apenas o B. Somente o B. É essa parte de amarelo. Se falar o A. É tudo. Tem o de verde. E o de vermelho. O A. Se falar o B. Tem o de amarelo. E o de vermelho. E a interseção. É quem está no meio. Essa galera do lado de fora. É quem não faz parte dos conjuntos. Ficou claro para vocês? Porque esse diagrama. Gera muita dúvida na mente da galera. Então uma vez que a gente aprende isso aqui. A gente não erra. Por exemplo. Olha essa questão. A gente já vai encontrar tudo nela. Aqui. Vamos para a questão. Você tem o total. Que é justamente quem você quer. Você tem o total. Que é justamente quem você quer. Aí você tem a galera do salgado. E a galera do doce. Ficou estranho. Deixa eu melhorar essas bolas aqui. Você tem a galera do salgado. Opa. Não foi. Tem a galera do salgado. E a galera do doce. Salgado e doce. Beleza? Agora vamos lá. A gente sempre começa o problema pela interseção. O que é a interseção que tem nos dois? 20. Então aqui de vermelho. Eu vou botar 20. E se tiver alguém que não faz parte dos conjuntos. Eu boto. Quem não faz parte dos conjuntos. 20. Então 20. Vou botar até na mesma cor para você entender. Visualizar melhor. 20 fica aqui de fora. Quem não faz parte. Quem não opinou. Agora. Ele fala que 70 gostam de salgada. Só que quando ele fala que 70 gostam de salgada. Galera. Tá. Essa parte aqui de verde. E a parte de vermelho. Então para eu chegar aqui no apenas salgada. Eu vou ter que fazer 70. Menos 20. Agora sim. Eu tenho aqui. Apenas salgada. Que são 50. Legal. Pegou? Viu como ajudou esse diagrama no início? Agora. Ele fala que doce. São 30. Ele fala que os doces são 30. Só que doce é tudo. É só o doce. E quem faz os dois. Então para eu chegar aqui. Galera. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer 30. Menos 20. Que dá quanto? 10. Pronto. 10. Morreu. Montei o diagrama. Olha que lindo. Agora eu vou responder as perguntas. Sabendo desse diagrama. Ficou claro? Eu vou até copiar aqui. Para ficar mais fácil para a gente. Tá. Esse é o diagrama. Vou copiar aqui. E vou jogar ele aqui. Para a gente responder. Tá bom? Olha. Vai ficar mais fácil para a gente responder. Deixa eu jogar ele para cá. E aí vai ficar mais fácil. A gente vai respondendo. Calma aí. Deixa eu diminuir ele aqui. Esse é o diagrama. Que a gente vai ter que olhar. Beleza? Vamos lá. Agora vem comigo. Esse é o diagramazinho. Aqui está toda a solução. Agora a gente vai. Para a gente poder responder. E entender melhor. O total de pessoas que responderam a pesquisa. Cara. O total de pessoas. É só eu somar. Só eu somar. O que é Renato? 50 com 20. Com 10. Com 20. Então vai ser. 50. mais 20. Mais 10. Mais 20. Esse é o total. Isso daqui dá 70, 80, 100. Então o total é 100. Está aqui a resposta da letra A. Vamos aprender a achar tudo que precisa. B. Quantas pessoas gostam somente de pizza salgada? Somente de pizza salgada são 50 pessoas. Já sabe a resposta. Maravilha. Quantas pessoas gostam somente de pizza doce? Somente de pizza doce. Somente de pizza doce. São 10. Já sei a resposta. Zero trauma, né? Sem querer querer. Corococó. Estou matando. Quantas pessoas gostam gostar apenas de uma das duas pizzas? Presta atenção. Apenas de uma das duas? Presta atenção que isso daqui é muita pegadinha e todo mundo erra. Apenas de uma das duas, galera. Ou o cara só gosta da salgada ou ele só gosta da doce. Então você vai ter que pegar o que, galera? Você vai ter que pegar os 50 que só gostam da salgada. Mais os 10 que só gostam da doce. Então vai ser 50 mais 10. Dá quanto? 60. Show de bola? Cara, o que é questão de pedir? Tu mata aí. Com o diagrama. O diagrama é vida. Beleza? 50 mais 12. Show? Zero trauma aí. Está aqui o 50 e o 10 para ficar bonito. Beleza? Então agora tu aprendeu. Tá? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então bora lá. Seguir aqui com a nossa brincadeira. Vamos lá. Vamos fazer agora uma questão. Até uma questão da FUNPAR mesmo. E atenção que o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso. Tu vai ver o tempo que tu vai ganhar. Provavelmente tu já viu isso usando o diagrama. Não tem nada contra. Pode usar. Mas o tempo que se ganha fazendo do jeito que eu vou te ensinar vai ser absurdo. O modelo, método dos 50. Sempre. Sempre que for fazer questão, método dos 50. Se você é aluno do curso e está vendo essa aula aqui dentro do curso. É. Quem está no YouTube essa aula vai para dentro do curso. No curso a gente te ensinou tudo, né? E te ensinou muito isso. A gente fez muito isso. E agora a gente vem só no pente fino com essas aulas. Ó. Vamos lá. O modelo de carro é vendido com opcionais de freios ABS. Câmbio automático ou ambos? Ó. Já falou ambos. Já vou ficar ligado. No mês foram vendidas 291 unidades desse veículo. Total. Sendo que 243 tinham freios ABS. E 129 câmbio automático. Quantos veículos vendidos nesse mês possuíam simultaneamente freios ABS e câmbio automático? Opa. Pediu a interseção. Interseção. Acabou. Pediu a interseção. Então vamos lá. Vamos separar aqui. Qual é o total? Total é 291. Show? Aí ABS. São 243. Automático. Vou botar alt. São 129. Aí ele pede a galera do ABS e do automático. Ele pede isso. Galera do ABS e do automático. Cara, atenção. Se liga. Você pode fazer daquele jeito. Bota que é X e arma e tudo mais. Mas aqui é pra tu ganhar tempo. Vamos aprender o método MPP pra resolver isso daí. Toda questão de dois conjuntos que pedia a interseção, toda questão de dois conjuntos que pedia a interseção, você vai fazer isso aqui. O total menos a soma dos outros. Como assim o total menos a soma dos outros, Genato? Calma. Já vai fazer sentido pra você, meu filho. O total menos a soma dos outros. Vamos lá. Eu quero achar a interseção. Eu quero achar ABS. ABS e automático. A interseção. Olha como fica simples. Você vai pegar o total, que é 291, menos a soma dos outros. A soma dos outros são os outros que aparecem, os números. Aqui só apareceu 2, 4, 3 e 129. Então, eu somo. Menos 2, 4, 3. Perdão. Caraca. Aqui é o contrário. Eu sempre troco. É a soma dos outros menos o total. É o contrário. Senão vai dar negativo. Perdão. Ah, eu vi aqui. Já estava... Calma. Soma dos outros menos o total. Então, vamos lá. De novo. No método MPP, como é que a gente faz pra achar a interseção? A soma dos outros menos o total. Você vai fazer o quê? Primeira coisa. Você vai somar os outros. Os outros são o quê? Os outros números que não representam o total. Se tivesse um outro número aqui, de quem não faz nada, somaria também. 243 mais 129. 243 mais 129. Menos o total, que é 291. Acabou. Só fazer isso. Simples assim. Tá bom? 2, 4, 3 mais 129. 372. 3, 7, 2 menos 291. Aí, esse é o ABS. E automático. Aí, ABS automático vai ficar como, galera? 372 menos 291. 81. Pronto. Acabou. Essa é a resposta. Zero trauma. Essa é a minha resposta. Gabarito, letra E. Marco o V da vitória. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez. Pode fazer sempre. Sempre, 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 sempre. Tá vendo minha cara meio escura? Que a iluminação tá meio ruim. Tô gravando de casa hoje. Não mudei aqui a posição. Onde fica melhor? Não botei a luz, né? O ring light e tal. Mas, enfim. O importante é o conteúdo, velho. Foca no conteúdo, meu irmão. Que vai te aprovar o conteúdo. Não a imagem bonita. Quantas vezes tu viu aquela coisa bonita e tal? Chegou na hora. A aula não rolou. Então, bora que o conteúdo aqui é foda. Vambora. Ó, vamos pra próxima. Agora vamos ver um com três. Ah, eu já ia perguntar isso, cara. Eu já pensei em tudo. Vamos lá. As marcas... Mas assim, a maioria das questões da FUNPAR são com dois, tá? Mas vamos fazer aqui que tem questão com três. As marcas de refrigerante mais consumidas em um bar, num certo dia, foram A, B e C. Os garçons constataram que o consumo se deu de acordo com a tabela seguida. Tá ali. Outras setenta. Quantos consumidores beberam refrigerante nesse dia? Quantos consumidores beberam refrigerante nesse dia? Deixa eu tirar aqui. Ficou pra cima, né? Vai, meu filho. Vamos lá. E é B, C, C. Aqui é D, né? Vou ruim. O que é? De repente eu tava trocado, só trocar. Aí, quantos consumidores beberam refrigerante e tal? Vamos lá, meu irmão. Conjuntos. Galera, vamos fazer uma parada? Pra ficar legal, vamos pensar aqui conjuntos com três. Fazer aquela atenção. Vou botar a tabela aqui, tá? Deixa eu botar essa tabela aqui, que aí fica mais fácil pra gente. A tabelinha vai estar aqui, bonitinha. Óbvio que eu vou diminui-la. Vai dar pra gente ver. Dá pra você ver tranquilamente os números, tá? Dá pra você ver tranquilamente os números. E óbvio que vai ter aquele atenção maroto pra você saber. Antes de tudo, eu vou te ensinar tudo que tu precisa saber. Beleza? Aquele atenção maroto, se liga. Ó. Atenção. Que ele é a tensão marotíssimo. Galera, sempre que você for montar um diagrama com três, você vai fazer desse jeito aqui. Sempre ou só toda vez, povo? Só toda vez. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Beleza? Aí, sempre vai fazer assim. Aqui, galera, vai ser... Quem é esse cara aqui? Interseção dos dois. Dos três, perdão. Porque quando você tem... Três conjuntos, você vai ter interseção de dois também. Já vou pintar até de vermelho ali. Pra você saber quem é quem. Beleza? Vou diminuir isso aqui. Pra conseguir, beleza? Interseção dos três de vermelho. Vai acompanhando a cor. Beleza? Aí, você tem também a interseção dos dois. Interseção dos dois, galera. É isso tudo aqui, ó. A interseção de A e B. É isso daqui. Interseção de A e B. Tá vendo? Tipo um peixinho. A interseção de B e C é isso aqui. A interseção de A e C é isso aqui. A interseção dos dois. Beleza? Agora, se você quer apenas a interseção de A e B, galera, o que você vai fazer? Apenas os dois... A interseção de A e B é essa galera de azul. Tá? Apenas dois. Tá legal? Aqui eu vou botar apenas A e B. Pra você entender bem, cara. Apenas A e B. Aqui é apenas B e C. E aqui é... Apenas... Ficou meio analfabeto que eu tô escrevendo tudo estranho. A e C. Apenas A e C. Show? Fica ligado. Apenas dois. Né? Beleza. Agora, somente o A vai ser o quê, galera? Somente o A. Vou botar aqui de laranja. Somente o A. Aqui, ó. Vou botar pra baixo, né? Que aí fica melhor. Esse pedaço de laranja é apenas A. Somente A. Beleza? Esse pedaço aqui. Vou botar tudo de laranja pra tu fazer a mesma ideia. Apenas B. Somente B. Aí tu sabe quem é quem, tá? E esse pedaço aqui é... Apenas C. Somente C. E aí eu vou botar de laranja ali cada um. Beleza? Show, né? De laranja pra tu saber. Agora tu conheceu todos os elementos que nós precisamos aqui dos conjuntos. Beleza? Agora eu sei todo mundo. Interseção. Então, vamos lá. Interseção dos três tá ali de vermelho. Apenas A e B. Apenas A e C. Apenas B e C. Porque tu diminui. Na real, o que eu tô te mostrando é tudo que tu vai ter que fazer na hora de fazer a conta. De resolver a conta. Agora vamos lá. Vamos pra questão. E lembra que aqui fora é o total, né? E pode ter alguém também do lado de fora. Quem não faz nada, fica aqui. Beleza? Já sabe. Tá ligado? Vem comigo. Tinha que ter feito maior ali, mas tá bom. Só pra gente ter anotado. Vamos lá. Tem o A, o B e o C. Que é o A. Que é o B. Que é o C. Que é o total, né? Simbora. A interseção dos três é quinze. Então eu começo aqui com quinze. Beleza? Opa. Deixa eu fazer maior isso daqui. Fazer maior. Que aí fica melhor. Aqui hoje não tem muito número, né? A, B e C. Beleza. Agora vamos lá. Interseção dos três. Sempre começo pela interseção dos três. Começa do jeito que eu te falei. Interseção dos três. Apenas A e B. Apenas A e C. Eu já te dei a ordem que você deve começar. De dentro pra fora. Quinze. Então aqui vai ficar quinzão. Tá? Se tiver alguém que não faz, outras. Fica aqui fora setenta. Show? Aí eu vou fazer A e B. A e B são sessenta. Só que sessenta é tudo. Então apenas A e B, que é esse pedacinho aqui, vai ficar sessenta menos quinze. Show? Botar da cor que tá ali pra tu lembrar. Sessenta menos quinze. Aqui vai ficar sessenta menos quinze. Quanto dá sessenta menos quinze, galera? Sessenta menos quinze dá quarenta e cinco. Aí agora A e C, galera. A e C são vinte, né? Vinte menos quinze. Então aqui dá cinco. E agora B e C são quarenta. Quarenta menos quinze. Isso daí vai dar... Quanto dá? Quarenta menos quinze. Pra não errar, né? Vai dar vinte e cinco, né? Vinte e cinco. Show? Beleza. Agora eu vou fazer o A, somente o A. Tá vendo? Na ordem, cara. Não tem como errar. O A, tudo é cento e cinquenta. Então tudo é essa parte toda. Pra eu chegar somente o A, eu vou pegar cento e cinquenta. Menos quarenta e cinco. Menos quinze. Menos cinco. Aí eu chego aqui. Pegou a visão? Isso daí vai dar cento e cinquenta menos sessenta e cinco, né? Menos quarenta e cinco, menos quinze, menos cinco. Então aqui dá oitenta e cinco. Maravilha. Agora no B eu vou fazer a mesma coisa. Cento e vinte menos esses caras. Quarenta e cinco, quinze e vinte e cinco. Então no B, né? Quarenta e cinco, quinze e vinte e cinco. Aí vai dar o valorzinho do B. Como é que fica essa brincadeira? Cento e vinte menos quarenta e cinco, menos quinze, menos vinte e cinco. Isso daí dá trinta e cinco. E no C, como é que é? Oitenta, né? Então vai ficar oitenta menos cinco, quinze e vinte e cinco, né? Menos quinze menos vinte e cinco. Vai dar isso aí. Pluf. Beleza? Então vai dar oitenta menos cinco menos quinze menos vinte e cinco. Isso daí vai dar trinta e cinco. Pronto. Montei tudo o que eu precisava. E tu visualizou. Show? Aqui o setenta eu vou botar de roxo, né? Que é a galera do lado de fora. Setentão. Vou até puxar pra cá essa seta. Pra você ter organizado. Não faz nenhum dos... Não faz. Não faz nenhum dos três, né? Vou botar assim. Não faz nenhum dos três. Não faz nenhum dos três. Tudo lindo, tudo lindo. Matei aí. Agora eu vou tirar aquele printzinho e vou levar a imagem pra lá pra gente brincar. Show? Maravilha. Maravilha. Vamos resolver essa jaça. Eita! Ficou grande? É, mas o que a gente só precisa dessa bagaça? Pronto. Preciso ver os números. Veja os números bem vistos. Beleza? Agora vamos lá. Responde, ó. É... Quantos consumidores beberam refrigerante no bar nesse dia? Ou seja, ele cai o total aqui, né? Cai o total. Total é só de somar geral, velho. Oitenta e cinco. Mais. Cinco. Quarenta e cinco. Tá pequeno, não tá? Então eu vou abrir um a um, velho. Aqui, essa é a parte boa da bagaça. Essa é a parte boa. Ah, podia mandar pra edição. Podia, mas eu não mandei. Porque eu gosto disso. Se fosse uma aula ao vivo, era isso que eu iria fazer. Então eu faço com vocês. E essa é a parte legal, que os nossos alunos falam que gostam do método. Por quê? Assim vocês entendem melhor. Sem queri-queri, cora-có-có. Vamos lá. Tem equipe da edição, mas eu prefiro fazer assim. Vamos achar o total. O total vai ser quem, galera? Vai ficar legal. Eu vou fazer um pra cada. Total. Vai ser os oitenta e cinco. Depois eu vou tirar um bizu aqui. Mais os quarenta e cinco. Mais os quinze aqui. Mais os cinco aqui. Mais os vinte e cinco aqui. Mais os trinta e cinco. Tá vendo que eu tô marcando? É pra eu não esquecer. De ninguém. Mais trinta e cinco. Mais setenta do lado de fora. Não pode esquecer. Tem geral ali, né? Então o total vai ser... Deixa eu fazer a conta aqui. Vou fazer na calculadora, é óbvio. Pra gente não perder tempo. O total vai ser oitenta e cinco. Mais quarenta e cinco. Mais quinze. Mais cinco. Mais vinte e cinco. Mais trinta e cinco. Mais trinta e cinco. Mais setenta. Então o total é trezentos e quinze. Esse é o total. Show? Meu total é trezentos e quinze. Zero trauma. Sem quiri, quiri, corococó. Sem se estressar. Achei o total. Beleza aí? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo pro total. Agora vamos lá ver as outras. Ah, tem um bizu pra gente achar o total. O bizu pra achar o total é o seguinte. Se liga. Tu vai aprender agora rapidinho. Pra achar o total, o que que você pode fazer aqui? Deixa eu pegar aqui a tabelinha que ele deu. Pegar essa tabela aqui. Copiar essa tabela. E botar ali. Vem cá. Botar aqui. Deixar só a tela. Ah não. Não vai ocupar não. O bizu é o seguinte. Pra você achar o total, o que que você pode fazer quando já tem com três, pedir o total, tu quer geral. O total, você pode somar. Você soma os outros, já vai entender que eu sou os outros, menos as interseções de dois. Você soma todo mundo, né? Soma todo mundo, você foca na interseção de dois, né? O total vai ser, vamos chamar assim, soma dos outros, Menos a soma das interseções de dois. Aí já dá. Tá? Menos soma. E dois. E dois, tu já sabe o que é a interseção de dois. Aí tu faz assim. Aí tu faz muito rápido, velho. Tu vai somar geral mesmo. Geral, geral, geral. Vou botar aqui embaixo, ó. Total vai ser. Tu já vai direto. Quando pedir o total. 150, mais 120, mais 80. 150, 120, 80. Interseção de dois não soma. Mais 15, mais 70. Menos, quem, galera? A soma das interseções de dois. 60, mais 20, mais 40. Aí tu já acha o total, velho. Pode fazer essa conta, que vai dar o resultado. Beleza? Eu vou fazer essa conta aqui. Vamos lá. 150, mais 120, mais... Aqui é 80, né? Eu não botei 80. 120, mais 80, mais 15, mais 70. Aqui dá 435. Menos essa soma aqui, que dá 60, mais 20, mais 40. Menos 120. Vou deixar só a tela, que eu tô na frente. 435. Menos 120. Isso daí vai dar 315. Ih, deu a mesma coisa, Renato. Tem que dar, cara. Porque é a mesma coisa. Então, isso vai dar 315. Então, tu pode fazer assim o total também. Tô te dando aqui o bizuzaço. Mas, Renato, por que tu não me ensinou assim no início? Porque você tem que saber, meu filho, achar tudo. Não adianta. Porque senão, tu fica perdido. Tá bom? Agora, vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos fazer... Próximo, né? Próximo é... Deixa eu duplicar essa daqui. Fazer as outras opções. Agora, já dá pra deixar a A, que ia dar mais trabalho. Tinha mais conta pra fazer. Deixa eu tirar a A daqui. Já matou a A. Deixar a B em diante com essa tela aqui. Já dá pra gente fazer. Tá? Porque a A eu queria falar isso com vocês. Então, vamos lá. Renato, por que tu não me ensinou o total desse jeito logo? Porque você precisa, meu filho, saber encontrar qualquer coisa. Tá? Você ensinou isso no curso? Claro. Isso e muito mais. Vamos lá. Vai, meu filho. Não quero mexer nisso. Sai daí. Bora. Vamos lá. Agora vai. Deixa eu ver se tá tudo ok. Vou voltar aqui. Vamos lá. Dentre os consumidores de A, B e C, quantos beberam apenas duas dessas marcas? Ó. Apenas duas. 45, 5 e 25. Acabou. Lembra que eu falei? Apenas duas. É só somar. 45 mais 5 mais 25. Isso daí vai dar 75. Morreu. É a resposta. Zero trauma. Dentre os consumidores de A, B e C, quantos beberam? Apenas uma. Apenas uma. Quem é, galera? É a galera que pega aqui. Apenas uma. Só a galera. Apenas A. Apenas B. Apenas C. Então vai ficar 85 mais 35 mais 35 mais 35. Morreu. Vai dar a resposta. 70 mais 85. Vamos lá. Vai. 70 mais 85. Isso daí dá 155. Morreu. Zero trauma. Quantos não consumiram a marca C? Ó. Ele quer a galera. Deixa eu apagar aqui. Ele quer a galera que não consumiu a marca C. Meu Deus. Quantos não consumiram a marca C? Então eu tenho que pegar só a galera que está longe da marca C. Quem consumiu só A, só A e B e só aqui, né? E aqui também, ó, 70. Os 70 entram, porque eles não consumiram a C, eles consumiram os outros. Beleza? Ele não limitou que era A, B e C só. Então aqui vai ficar 85 mais 45 mais 35 mais 70. Morreu. Então quanto é que dá aí essa brincadeira? 85 mais 45 mais 35 mais 70. Isso daí dá 235. Show? Maravilha. Eu estou te mostrando tudo o que tu precisa, meu filho. Quantos não consumiram a barca B nem a C? Galera, quem não consumiu a B nem a C? O que que consumiu? Fala pro pai. Quem não consumiu a B nem a C, velho, é quem consumiu só A e não consumiu nada. Quantos não consumiram a marca B nem a C? Quantos não consumiram a B nem a C? Consumiu só A ou não consumiu nada. Então é 85 mais 70. Show de bola? 85 mais 70. 85 mais 70, isso daí dá 155. Show de bola? Morreu. Então é isso. Agora tu aprendeu. Vira a importância. Porque se ele pedir qualquer coisa diferente aí, tu fica ferrado. Então agora eu te mostrei tudo. Show? Maravilha. Então, isso é o que você precisa saber. Não acabou. Calma. Não acabou. A gente vai fazer agora questões de prova. Presta atenção. Porque aqui é na prática. Agora eu tenho dois convites pra vocês. Primeiro. Eu tenho dois convites? Dois convites. Agora só dois convites. Primeiro convite. Pô, comenta aqui até onde essa aula tá te ajudando, se tá te ajudando, se não tá. Eu vou ler, vou ter o maior prazer de ler os comentários. Comenta aí pra gente. Eu quero saber como é que a gente tá te ajudando com essa aula aqui. Se ela foi boa pra você. E chama outra pessoa pra assistir. Aquela pessoa que precisa de aprender conjuntos, que aqui tá tudo detalhado pra vocês. Beleza? Segundo convite. Do dia 28 de setembro. Ao dia 5 de outubro. Vai tá rolando a semana da matemática e raciocínio lógico, tá? Totalmente online e gratuita. Nós vamos te mostrar um passo a passo pra tu aprender matemática e raciocínio lógico. Vai ser muito legal essa semana. Então não percam, tá bom? Como é que eu faço pra participar, Renata? Aqui embaixo tem o link na descrição. Clica. Semana da matemática. Faz sua inscrição. Aí você depois vai ter como entrar no grupo exclusivo do WhatsApp dos alunos, dos alunos da semana, dos inscritos. E vai ter uma oportunidade imperdível após você se inscrever. Não perca. Que oportunidade é essa? Se inscreve e veja. Show de bola. E te garanto. É o imperdível mesmo. Porque tu não vai ter outra oportunidade igual aquela. Tá legal? Então faz isso. Show. E agora vamos fazer as questões de prova aqui da FUNPAR. pra gente seguir. Vamos lá. Uma academia oferece diversas modalidades de práticas esportivas. Dentre elas, as mais procuradas são hidroginástica e musculação. Uma análise das matrículas mostrou que dos 221 matriculados, 147 praticavam hidroginástica, 128 musculação e 23 não praticavam nenhuma dessas modalidades. Com base nisso, quantos alunos praticavam as duas modalidades? 221, opa, interseção, problema de conjuntos. Só que essa questão, ela tá pedindo a interseção. Como é que a gente faz no método MPP pra achar a interseção? Tu já aprendeu. Somos outros e diminui o total. Então vamos lá. Vou separar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Agora vai. Vou separar aqui o total e tudo. Vamos lá, o total. Qual é o total aí, galera? Hidroginástica é 221, hidroginástica são 147, musculação são 128 e não praticam são 23. Show? Aí vamos lá. Ele quer interseção. Quando é a interseção, ele quer hidroginástica e musculação. Quando é a interseção, como é que eu faço? Hidroginástica e musculação. Como é que eu faço pra achar a interseção? Eu somo os outros. Os outros que eu digo são todos os outros. 147 mais 128 mais 23. Soma o 23 também? Soma. Escuta o pai. Ah, mas ele não faz. Soma. Só faz. Menos o total que é 221. Não discute. Faz isso. Ah, eu diminui primeiro pra dar no mesmo. Só tá perdendo tempo. Então, escuta o pai e faz, meu filho. 147 mais 128 mais 23. 298. Olha o tempo que tu tá levando aí. Menos 221. Então, H&M vai ser 298 menos 221. Dá 77. Morreu. 77. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Olha o tempo que tu ganhou ao resolver essa questão. E aí vai sobrar tempo pra fazer as outras questões, os outros conteúdos com tranquilidade e revisar. Beleza? Então, é isso que a gente tá contigo. E ó, olha o caso do Vitor aqui. Com a ótima didática dos professores, eles estão mudando minha vida em relação à matemática. Muito obrigado. Vitor, nós que agradecemos pela confiança no método MPP. Você que é aluno do nosso curso da PM Paraná do Matemática pra Passar. Então, muito obrigado. Ainda bem que o método é o melhor pra vocês e pra você e a gente tá mudando a tua relação com a matemática. E a gente pode mudar a tua também. Se você quer evoluir como Vitor pra PM Paraná, vem com a gente que a gente vai te dar a mão pra chegar lá. Esse é o nosso curso pra PM Paraná. Tem tudo isso e muito mais detalhado. Faz uma coisa, aqui embaixo tem um link do curso da PM Paraná. Clica, vem assistir uma aula gratuita do curso. Veja os casos de sucesso e tô te aguardando nas aulas pra gente transformar a tua vida como é o caso do Vitor. Beleza? Então, clica aí e vambora. E agora vamos lá na questão. Uma pesquisa sobre animais domésticos feitas em um grupo de 52 pessoas... Deixa eu fazer logo a divisória. Apresentou o seguinte resultado. 21 tem gato. 28 tem cachorro. 7 tem passarinho. 9 tem gato e cachorro. 3 tem gato e passarinho. 6 tem cachorro e passarinho. 2 tem gato, cachorro e passarinho. Quantas pessoas não tem animal? Opa! Conjuntos. Um monte de interseção com 3. Vou montar aqui o diagrama, velho. Já vou montar o diagrama, ó. Eu já tenho o total, velho. Qual o total aqui, galera? Total? 52. Aí tem a galera que tem gato. Galera que tem cachorro. Galera que tem passarinho. Ele quer a galera que não tem nada, ou seja, galera de fora. Aí vamos lá. Começa sempre por onde? Pela interseção. Qual é a interseção dos três, né? É 6, 2, tem gato, cachorro e passarinho. Então, aqui é 2. 2 tem gato, cachorro e passarinho. Depois eu vou ver gato e cachorro. Gato e cachorro são 9. Então, ali é 9 menos 2. Dá 7. 3 tem gato e passarinho. Então, ali, ó. Gato e passarinho. 3 menos 2. Dá 1, né? 6 tem cachorro e passarinho. 6 menos 2 dá 4. Beleza? 4. Aí, agora, eu vou lá para cima. 21 tem gato. Então, para eu achar ali, vai ficar 21 menos 7, menos 2, menos 1, né? Beleza? Isso daí é 21 menos 10. Dá 11. Aqui vai dar 11, né? 9, 10, 11. É 28 tem cachorro. Então, aqui vai ficar 28 menos 7, menos 2, menos 4. Quanto é que dá 28? Menos 7, menos 2, menos 4. Isso daí dá 15. E passarinho são 7. Então, aqui vai ficar 7 menos 1, menos 2, menos 4. Ou 7 menos 7 dá 0. Ou seja, não tem ninguém que tenha só passarinho. Beleza? Aí, ele quer a galera que não tem animal. Como é que eu vou fazer para chegar nessa galera que não tem animal? A galera que não tem animal, eu vou pegar o total menos a soma de todos esses caras que estão ali dentro. Então, quem não tem animal vai ser 52 menos a soma do 11 com 7. Então, vai ficar 11. mais 7, mais 15, mais 4, mais 2, mais 1. Vai ser isso. Beleza? O 0 não precisa contar. Então, a galera que não tem animal vai ser 52 menos a soma desses caras, né? Vamos lá. 11, mais 7, 18, mais 15, 33, mais 4, 37, mais 2, 39, mais 1, 40. 52 menos 40. Então, a galera que não tem são 12. 12 pessoas não tem. Show? 12 não tem. Marca o V da vitória. Letra A. Marca aí. Bora aprender. Show de bola? Zero trauma aí, galera? Tudo lindo? Bota aí. E segue a gente nas redes sociais. Essas são as minhas. Mais importante é tu seguir o Matemática para passar. Toda quarta, 8 e 2, tem live no Instagram. E a nossa mensagem. Antes da gente fechar, novamente, inscreva-se na Semana da Matemática e Racionais. De repente, tu não viu. Totalmente online e gratuita. Clica aqui. Aqui embaixo tem o link. Inscreva-se. Se você está vendo agora, o Júnior botou aí. Então, vamos lá aprender. Show de bola. E outra coisa importante, pessoal. Outra coisa muito importante. Bota aí. Eu quero saber de você. E aí? Como eu te ajudei com essa aula? Coloca aí para mim. Coloca aí nos comentários. Eu quero saber de você. Como eu te ajudei com essa aula? E como está você depois dessa aula? Eu tenho certeza que se você assistiu essa aula e montar o passo a passo em prática, tu vai evoluir muito com conjuntos. Beleza? Está muito detalhada. Valeu? Então, olha para cá. E outra coisa. Entra no canal do Telegram. Que a gente vai colocar o resumo da aula. O resumo da aula. O que você dá é o que você recebe. Cara, dá o bem, recebe o bem. Dá o mal, recebe o mal. Então, sempre, cara. Dá o seu máximo. Dá o bem, você recebe. Eu dou sempre o meu máximo aqui. O que eu recebo? O máximo de vocês. Porque ler os depoimentos, ver como a gente transforma a vida de vocês, para mim é o máximo. Show? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Olha, às 9h15 tem outra aula também. Tem para acompanhar. Um abraço. Até lá.